Aqui, seus dias sempre começam bem. Delícia, né? Vida saudável, roteiro saudável. Com muita emoção. Você tá querendo dizer que... Eu tô querendo dizer que eu te amo. E que eu não sei viver sem você. Diversão. Não é, mamãe! Não é, mamãe! E música. Vou te encontrar na luz das estrelas. Te refletir... A partir de 8h15, começam as manhãs do Viva.